Bom dia, vamos sair hoje, levar minha esposa para dar um passeio, aí, vou caminhar. E ela esqueceu o documento de dirigir o carro dela, esqueceu o documento, aí agora precisa levar ela para outra cidade para mim buscar ela, porque ficar sem documento é sério, não tem caminho, então vou dirigindo com a minha e vou acompanhar ela no carro dela para levar, aí depois na hora de vir embora para casa, eu vou dirigindo, aliás, na volta ela vem dirigindo e eu venho dormindo, e aqui, olha lá, acabou o dia, vamos começar esse dia mais uma vez na minha linda casa, bora lá papai, e vou fazendo meus vídeos de novo, mais, cada dia mais, cada dia mais desanimado, segue a cena, vamos ver se a gente sorri, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Did that taste? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uu. faz assim ó por isso a gente vai ter teste aqui ok um abraço Obrigado Filmar ou fotografar com o celular Nessa posição assim Vamos aí galera Vendo como é que não está o nosso negócio Como é que você está meu bem? Não é que você está doido Não é um que você está doido Mas sentou aqui agora Mas o rapaz aqui é perigoso Dá um terremoto aqui em cima Meu Deus, olha a altura desse negócio lá embaixo Você está doido Não dá não, é muito alto Quer mexer com esse negócio aí Vamos aqui ó Procurando um lugar aqui Rapaz, mas tem gente Meu Deus, olha o tanto de gente tem aqui Como é que ela vai descer? Tem muita gente aqui nesse negócio E nós estamos no último andar Lá em cima Esse monte de gente E o terremoto? Toda hora eu fico aqui pensando Rapaz, e o terremoto? Você já pensou se você dá um terremoto? Perigoso, velho Eu tenho medo desse negócio aqui Será que não tem? Rapaz, vai Chacoalhar essa terra E olha o tanto de gente No último andar Olha o tanto de gente Gente, você tá louco? Você tá louco? O povo entra pra cá Pra não ir pra praia Porque lá na praia Vai dar terremoto Vai ficar perigoso Fica por aqui E vem todo mundo pra cá? Tá louco desse negócio? Tô louco, velho Tô com medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Eu não Olha o tanto de gente Que tem aqui dentro Não, muita gente Muita gente Um negócio Eu tô com medo Dá um terremoto Aqui, rapaz Já faz umas duas horas Tô andando aqui dentro E tem gente Tem gente Temos todos andares De cima a embaixo Tem muita gente Tô com medo Vamos pra um lugar com o meu Um lugar mais sossegado Um lugar mais perto Eu não tenho medo Eu tenho medo Desceu Agora não é saiu lá de cima Então vai doido pra baixo Oh, meu Deus do céu Você ainda tromba comigo Eu não consigo ver E ele já chega na minha frente Eu não sei onde é que nós estamos indo aqui agora Mas e o tanto de gente Que tem aqui em cima agora Tá, não sei se esse negócio Resolver cair lá pra cima Aí que eu quero ver Cair todo aquele monte de gente Aqui pra baixo Terremoto Terremoto Perigoso Terremoto Segue a nossa O que foi, mulher? Viemos aqui agora Na parte dos restaurantes Nesse parte aqui embaixo É onde faz a gravação De comer Todos os lugares aqui É de comer Mas é muita comida Por aqui Tem de tudo aí, velho O que você vai comer, velho? Não quer comer não, né? Meu Deus do céu Tem de tudo aí pra comer Tem gente, hein? Tem gente, hein? Olha, tem soco Tem comida aí pra caramba Olha, olha Que delícia Rapaz, que da hora, viu? E a galera lotada aqui Tá com medo Se o Zé Ruela ficar aqui sozinho Tem que tá segurado Com a minha esposa aqui, ó Ela que tem que segurar eu aqui Se sortar eu Tudo bem Mas Parar eu sozinho Eu caio aqui no meio É muita coisa Ó A terra é ali, ó Qualquer coisa sai correndo A hora de cair lá de cima Mas vaza pra baixo E aí? Vamos ver Que esse povo tá fazendo comigo Acompanha Com as filhas aí Vamos acompanhando Aqui, ó Não sei onde é que nós vai Tá fazendo Com os corninhos Não sei o que Pra onde Eu prefiro só Só um pãozinho Um pouco de água Arroz Tem aqui, ó Procurando aqui Uma comida diferente Rapaz Um peixe Ele faz perfeito, né Os desenhos Parece que é de verdade Mas não é É só pra fazer Uma visualização As coisas de comer Um negócio gostoso Olha o peixe Parece que de verdade O arroz Parece de verdade E é só pra mostrar E agora E agora vê o que tem pra comer Eu sei o que E o meu almoço Olha aí Esse negócio aqui Uma tigelinha Não sei o que é isso aqui, ó Mas disse que é bom Vamos ver Todo mundo aí Vendo com nós Isso na tarde Não é, caralho Vamos comer Tchau Comi tudo Ó Zero E também Minha família Come tudo 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 Eu acho Desperdício As pessoas Que colocam comida E não pegam tudo Ó o meu Peguei Tudo 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 Tá zerado Com as tigeras Tudo E aqui Eles costumem Colocar as coisas E fica tudo Sobrando Sobrando Um restaurante Quanta coisa Desperte Né Eu tenho Uma dói Com isso Eu como tudo E se tiver um pãozinho Pra me dar uma rapada Aqui assim Ó Passar um pãozinho Aqui também Eu faço uma limpeza Eu 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 Acabou Agora vamos Sei lá Pra algum lugar Não sei Eu acho Que Vai pra casa Agora Acabou tudo O dia Almoçou Ficamos tranquilos Agora já era Filme O que você está fazendo Aí rapaz É O que você está fazendo Aí É É É Os dois É Pensei que ia descer Eu acho Que a puxão Subiu Estamos aqui em cima Vamos saber Você está maluco Eu tenho medo De ficar aqui em cima Caída pra baixo Aqui Ó Tá Bacu Terremoto Vai terremoto No Japão Mas eu Tá louco O que você Filhou Chapai Aqui Olha o tanto de gente Que tem aqui Tô eu de nova Pai assado Meu Deus Deu Precisa comprar uma dessa Ou uma daquela Qual das duas Não sei qual E não é tão caro não Aí Trinta e nove mil E aquela outra Lá Trinta e sete mil Trinta e oito mil Trinta e nove Enfim Tem outras mais baratas Aqui Um monte de coisa Tem de tudo Nessa loja Sem falar pra você Que eu tô com vontade De fazer Aqui no meio da cidade Sabe que pode Tem ninguém Oião Pode né Já foi Ninguém percebeu Sabe assim Olha esse aqui Que novidade É um Coloca o celular É Celular pra carregar É Coloca aqui Aquele ali É o controle Dela Já é isso aqui A sala é isso aqui E aqui dentro Geladeira Olha lá Gaveta As duas Uns dois É os dois Olha que louco E aqui na televisão Sentado mesmo Você não precisa nem levantar Agora Ah pá Que sossego Olha aí 370 mil ienes 160 Cara hein Quero não Olha vem com coisinha Lindo pra se sentar Que boas Que boas Que novidade né Tem aqui Acabou Saiu do perigo Agora não tá no meu tempo Aí sim Nossa Mas tá quente aqui fora Tá quente Olha tem o Thomas Muito gelado aqui Mas não é saiu Do tempo Tá cheio A câmera pra lá Eu acho que Coloquei o botão Certo Aqui Testando Nossa Tá quente Fervendo Com 43 graus Tá lá fora Tá Aí Agora tá gravando Certo Aqui Eu troquei os botões Virei esse botão Agora acho que tá Quente Mais quente Mais quente E o medo De andar Com aquele terremoto Lá em cima Muita gente Andando lá em cima Daquele negócio Porque pensando O tempo todo Hoje se vai dar terremoto Ai meu Deus Medo O shopping aguenta né Hum O shopping aguenta né Segura né Segura Onde que era o prédio Onde nós tava Cadê Esse aqui tudo Nós estamos andando aí dentro Mas parece que ele era maior Com 3 pé Sério Aquele ali Ah Pai É pequeno É Doido Tá marcado aí O desenho dele Cópia Não é Esse aí Que não estava Até agora É só por isso Que eu vim Chegamos em casa Ai Chegou E com chuva Bora A viagem Nossa Chegamos Agora tá molhando Meu Deus A chuva Mas chegamos em casa Graças a Deus Ai Cheguei Obrigado Marcelo Um abraço Tem aqui ó Eu vou comprar um desse aqui pra mim Desses bichinhos aqui Deu uma volta Deu um rolê com nós Aí ó Ixi Ele tá com chão Foi comprar o vô Óculos Óculos Aquele ali Faz xixi No chão Aquele ali ó É Já tomou banho? Deixa eu ver se lavou Deixa eu ver se lavou Ele machuca Eu Esse é perigoso Tem medo Tem medo Meia noite Naquele dia Cheguei Nossa Viajou O dia inteiro Ó nós aqui Chegando em casa É que não dá pra ver Lá em cima né Mas O céu É bonito né Lá em cima Lá em cima As estrelas Rapaz Até a hora que eu fico olhando Pra esse negócio aí Eu falo Rapaz Que coisa Fantástica É a criação Rapaz Não Você não consegue Pensar O que que tem aqui É muito grande E bonito É lindo Uns Umas bolinhas Azul Assim Somos Lá pra cima Quantos Quantos metros De altura Que tem Até lá em cima Você consegue virar comigo Como é que tá Me desculpa Me desculpa Amanhã eu vejo outra coisa Nossa Fico vendo isso aí Eu fico Abas Bis 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 Bzinado Tô até com sono Ai Cega cena Papai Amanhã eu gravo outra coisa Com outra Negócio Ó One Two Three Ó os Sol é bonito Hein Tchau 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 Tchau